Olá a todos, o meu nome é Sandra, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar de duas leituras que fiz nos últimos meses e que gostei muito. Queria muito falar convosco sobre estes livros porque acho que são dois livros que valem a pena ser lidos. E qual é o primeiro que eu vou falar? Vou falar primeiro deste aqui, da Greta Thunberg. A nossa casa está a ler este livro, se vocês não sabem do que é que ele fala, certamente já o ouviram por aí nas redes sociais porque ele tem sido muito divulgado e muito falado, porque de facto é uma leitura importante e que acho, na minha opinião, deveria ser feita por toda a gente. A Greta Thunberg é uma menina sueca, que tem sido falada muito nas redes sociais ultimamente porque iniciou um movimento muito importante, um movimento para chamar a atenção das pessoas para as alterações climáticas que se tem vindo a sentir nos últimos anos. Neste livro, a Greta conta a história dela, de como tudo começou. Começou quando, numa aula, ela viu um documentário sobre alterações climáticas. A partir daí, ela nunca mais conseguiu deixar de pensar nesse assunto. E, então, neste livro, ela conta como tudo começou. Além disso, ela conta também, este livro conta também a história da Greta, que é uma história atípica e também conta a história da família da Greta. Aqui vamos conhecer toda a dinâmica familiar que envolve a Greta e a sua família. O pai não trabalha, deixou de trabalhar para cuidar das filhas, enquanto que a mãe é uma cantora lírica muito famosa na Europa, que é a Svante Thunberg. Svante, desculpem! Svante é o pai, Svante Thunberg, a Beata Herman Herman e a Malena Herman, é a mãe da Greta, que é a cantora lírica muito famosa, a Malena. Eu, por acaso, quando estava a ler o livro, fui espreitear. Fui ao YouTube espreitear e, de facto, a mãe da Greta é uma mulher lindíssima e com uma voz fabulosa mesmo, de arrepiar. Entretanto, então, como eu estava a dizer, neste livro, a Greta fala de como tudo começou, fala da dinâmica familiar. Ouvimos através da mãe, limos através da mãe da Malena, como é que foi encarar todo este processo da Greta e muito, muito importante aqui. Eles expõem-se muito aqui neste livro, a nível pessoal. É um livro muito pessoal, na minha opinião. E eles contam aqui, a mãe da Malena conta, como foi criar a Greta, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sabia que a Greta tem Síndrome de Asperger de Alto Funcionamento, associado a outras perturbações psicológicas também. Bem, foi muito interessante conhecer isto. Foi muito interessante conhecer como tudo se desenrolou, como é que descobriram. Ela fala da dificuldade que foi descobrir que a Greta tinha Síndrome de Asperger, a Greta fez greve de fome, tinha mutismo seletivo. Ou seja, eles falam de coisas de arrepiar aqui, que eu penso que esta mãe e este pai são pessoas extremamente fortes e com capacidade de resiliência incrível, porque, de facto, lidar com estas situações todas, estas perturbações todas, não deve ter sido nada fácil. E, de facto, não foi. Ela fala disso aqui no livro. Depois, a Beata é mais nova do que a Greta. A Beata também tem Síndrome de Asperger, também tem outras perturbações. A perturbação de oposição, que foi uma coisa muito difícil que eles tiveram que enfrentar. A perturbação de oposição é uma coisa muito difícil mesmo. Eu sou psicóloga, vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu sei algumas das características. Já lidei com alguns jovens assim, não é nada fácil mesmo. E eu fiquei, senti muita empatia por esta mãe e por este pai. Senti muita empatia pelas crianças, pelo facto de elas não serem compreendidas. No entanto, devo fazer uma vaina aqui ao sistema de ensino sueco, porque, de facto, eles... E eles têm uma de saúde sueco, porque eles, de facto, conseguiram diagnosticá-las. E também com muita luta da mãe e do pai, da Greta e da Beata, é verdade. Mas foi, de facto, uma coisa muito positiva. Além disso, depois, obviamente que é explorada aqui a parte das alterações climáticas. Do que é que a Greta está a fazer? Do que é que a Greta acha que nós temos de fazer? Ela fala de uma coisa muito importante aqui, que é o facto de a comunicação social não falar sobre estas alterações climáticas, porque ela refere aqui, e de facto é verdade, nós vemos isso todos os dias, nós não temos noção da gravidade do problema. E ela quer que as pessoas tenham, de facto, essa noção. Ela quer que as pessoas tenham a noção que isto é uma coisa muito grave, que as pessoas têm que começar a fazer coisas para mudar esta situação. Ela também fala, ela não é estúpida, e ela fala e ela diz que, de facto, o mais importante seria as empresas grandes, as grandes empresas, as grandes empresas mundiais, de facto, mudarem as suas coisas, porque são eles que têm a culpa destas alterações climáticas. Sem papas na língua, é a verdade. Ela refere aqui que a sua luta é com a política, porque para estas empresas mudarem, têm que ser feitas leis, têm que ser criadas leis. E, para criarem leis, é preciso nós batermos o pé nas assembleias. Os deputados têm de criar leis que impeçam estas empresas de continuarem a fazer o que estão a fazer. O livro é muito bom, malta. Vale a pena ser lido. É uma lição de vida. Eu fiquei uma grande fã da Greta. Comecei a segui-la no Instagram e no Facebook. Sigam-na porque vale a pena. Este é um livro que merece ser lido. Os nossos adolescentes deviam ler, eles têm de começar a mudar também a mentalidade deles, as escolas, não apenas com projetos que são sempre bons, mas também é preciso insistir. Como diz aquele ditado popular, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos isto. Tem que ser assim. Nós não podemos desistir. E essa é a mensagem que a Greta passa aqui no livro. É um livro muito bom e eu dei-lhe 4 estrelas. Só não lhe dei 5 estrelas porque acho que o livro tem um pequeno defeito, que é ele repete-se muitas vezes. A Greta e a mãe repetem-se muitas vezes ao longo do livro. E dei-lhe não ter conseguido dar as 5 estrelas por isso. Mas é de facto um livro muito bom e leva 4 estrelas bem, bem gordinhas. Depois, vou falar deste livro aqui, que é um clássico da literatura inglesa, que é o Jen Eyre, da Charlotte Brunt. Eu, no início do ano, tinha-me desafiado a ler este clássico. Já tinha lá muito tempo na minha estante. Não esta versão da presença. Tinha outra versão, mas eu gostei tanto desta versão da presença à capa. Então, acho a capa muito bonita. E não resisti a comprar esta versão. E então, já é uma história muito conhecida. Vocês provavelmente também. É um livro que já a conhecem. Conta a história da Jen Eyre, uma menina órfã que vai vir para a casa de uns familiares, onde é muito maltratada e acaba por ser enviada para um orfanato. Ela é criada nesse orfanato, sempre com escassas condições. Ela não tem nada dela. Ela só tem a roupa que veste, basicamente. Ela depois é educada para sair por setor. Só que ela não se acomoda e decide que não quer ficar ali naquela orfanato. Para sempre, ela já tem 19 anos e não quer ficar ali naquela orfanato a cuidar das outras crianças. Decide que tem que dar um rumo à sua vida. Quando ela põe uma candidatura no jornal para sair por setor. E é quando ela lhe propôs um cargo em Thornfield Hall. Desculpem, Thornfield Hall. E é aqui que ela vai ser preceitura de uma menina. E é aqui que ela conhece, obviamente, o Mr. Rochester. Outro nome, Rochester. O Mr. Rochester. É assim. Em primeiro lugar, eu quando fui para esta história, eu já conhecia a história. Basicamente toda. Porque eu já tinha visto uma das séries televisivas que existem, eu já tinha visto. E, portanto, a história em si não foi uma grande surpresa. O que para mim foi uma grande surpresa, obviamente, foi a escrita. Principalmente porque eu esperava encontrar uma escrita mais elaborada. Mas a escrita foi uma coisa que me surpreendeu muito. Não é uma escrita muito elaborada. Muito pelo contrário. No entanto, é um livro muito bom. Porque, sendo que foi escrito, se não estou em erro, no século XVIII. Se eu estiver errada, corrijam-me. E escrito por uma mulher. Mostra como ela já tinha uma mentalidade acima da época. Além da época, ela tinha outras ideias para as mulheres. Que não aquelas que se tinham naquela altura. E que, em muitos casos, sejamos sinceros, ainda existem. E ela transporta isso para esta personagem, para a Jane Eyre. Foi um livro que me conviveu bastante. Eu gostei muito da Jane Eyre. Senti uma grande empatia por ela. Por vezes, eu queria que ela fosse mais ativa. Mais proativa. Apesar de tudo, acho-a a Jane Eyre uma personagem extremamente corajosa. Principalmente em algumas situações sociais que ela teve que enfrentar. Que foi, para mim, o que me fez sentir mais agonia. Porque ela é retratada aqui como uma mulher muito simples. Não muito bonita. Mas inteligente. No entanto, sabem aquelas pessoas que nós conhecemos. E que depois, com o passar do tempo, acabamos por achá-las ainda mais bonitas do que elas acham. Foi o que aconteceu com a Jane Eyre. Eu, no início, já achava a Jane Eyre bonita, obviamente. Mas, com o passar do tempo, imaginei uma Jane Eyre completamente diferente. Porque nós, num livro, e essa é a beleza dos livros, nós vamos às características psicológicas. Além das físicas, que nós conseguimos imaginar na nossa cabeça. Nós temos muito aquele entender das capacidades psicológicas. Das características psicológicas. Das personagens. Então, isso aconteceu com a Jane Eyre. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu criei uma Jane Eyre na minha cabeça muito bonita. E inteligente. E muito apaixonada. Se calhar eu gostava que a paixão dela e do Mr. Rochester tivesse sido, em alguns momentos, mais intensa. Às vezes eu senti aquela falta daquela intensidade da paixão. Mas ela existe. E ela é passada pela Charlotte Brunt da maneira que ela quis. Até porque a Jane Eyre era uma personagem muito calma. Nós sentimos isso. Isso foi uma coisa também que eu senti ao longo de todo o livro. Que ela é uma personagem calma. E transmite essa paz para nós. Apesar de tudo o que lhe aconteceu. Ela podia se ter tornado uma pessoa muito má e rancorosa. E não foi isso que lhe aconteceu. Apesar de eu já conhecer a história. Havia coisas que eu não me lembrava. E por isso no final eu ainda fui surpreendida em alguns aspectos. O que me agradou sobremaneira. O que é que eu posso mais dizer deste livro? Ele é fantástico. Eu recomendo. Leiam. É daqueles clássicos que vale a pena ser lidos. Que não é difícil de ler. Muito pelo contrário. Vocês leem este livro em poucos dias. Ele é muito, muito simples de ler. Muito fácil de ler. E é um clássico. É um clássico intemporal. Porque fala de temas que são sempre atuais. Não apenas do século XVIII, século XIX, século XX. São temas que são transversais ao longo dos anos. E é a importância dos clássicos, obviamente, para ser um clássico que tem que falar de temas que sejam intemporais. E a Jenner fala sobre isso. Fala da importância da mulher. Do papel da mulher na sociedade. Fala, caracteriza a sociedade da época de uma forma inteligente e sarcástica. Por vezes. Por vezes sarcástica. Portanto, é um romance que sem dúvida eu recomendo. Eu adorei. E sem dúvida vai ser uma das melhores leituras do ano. Ainda não tive tempo de voltar a ver a adaptação. À televisão. Mas vou tentar ver nos próximos tempos. E pronto. Aqui fica a minha opinião de dois livros da presença. Dos livros que eu considero que vale a pena muito ler. Vale a pena gastar um dinheirinho nestes livros. Esta edição da Charlotte Brandt é linda. E, portanto, uma alta recomendo. Duas leituras fantásticas. Espero que tenham gostado da minha opinião. E depois aguardo os vossos comentários também. Aqui embaixo na caixa dos comentários. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.